Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberto a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, deputado Valda Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quinta sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 34 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Próximo orador inscrito é o senhor deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. 15 minutos. Sr. Presidente, em exercício, deputado Valda Seaza, senhoras deputadas presentes, deputada Lucinha, senhor deputado Dr. Serginho, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Vamos abrir a sessão de hoje, senhor presidente. Infelizmente, com mais uma notícia triste. morreu o cantor e compositor Erasmo Carlos. Erasmo Carlos estava internado há quase um mês, foi dado como morto, veio a público e mostrou que estava vivo, que ainda não tinham enterrado, mas, infelizmente, ele teve uma recaída, voltou para o hospital na noite de segunda-feira, 21 de 11, e faleceu no dia de hoje. O Tremendão, como era chamado, na época da jovem guarda, evidentemente que vai deixar saudades, que é um nome importantíssimo da nossa música popular brasileira, exatamente nessa tropa que nasceu na década de 40, deputado Valdeque Carneiro, e que deixou um legado, está deixando um legado imenso para a nossa música popular brasileira. Semana retrasada, morreu a nossa querida Gal Costa, e essa semana, hoje, especificamente, o Erasmo Carlos. Com 81 anos, por via de consequência, era da década de 40, como aqui me referia. E ele foi um dos pioneiros do rock and roll brasileiro. E fez uma parceria célebre com o querido Roberto Carlos, que é um cantor ainda muito atuante, e que, nessa época pré-natalina e natalina, assume um papel importante, porque ele sempre faz os seus shows, que é acudido por multidões. Erasmo Carlos tinha mais de 50 anos na música, com muitas canções de grande sucesso. Aliás, o seu repertório vai para mais de 500 canções. entre elas, do horizonte, é preciso saber viver, sentado à beira do caminho, e tantos e tantos outros. Era um carioca nascido na Tijuca. E, junto com uma dupla célebre à época, e um está fazendo sucesso até hoje, junto com Vanderlei e Roberto Carlos, formava o trio de ouro da popular Jovem Guarda, movimento musical e cultural dos anos 60 e 70. Então, queria aqui deixar esse registro, porque, deputado Valdé Carneiro, V. Exª, não há de lembrar, mas nós tivemos aqui, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, uma rádio que chamava Maringveiga. Eu não sei mais o número no dial, confesso que eu esqueci. E esta rádio Maringveiga, salvo erro de memória, aos sábados tinha um programa, às 14 horas, chamado Hoje é Dia de Rock. E, exatamente, tocava os roques pesados produzidos nos Estados Unidos, na América, mas também havia espaço para o nosso rock da década de 60 e 70. E ouso até lembrar um outro nome que participava da Jovem Guarda, com grande sucesso, que eu nem sei se vivo ainda está. Tomara que esteja. Que chamava-se Sely Campelo. Sely Campelo. Então, foi um movimento realmente muito importante. Evidentemente que eu tenho outras questões para discursar. Mas eu queria deixar nesses pendientes inicial a nossa tristeza, revelar a nossa tristeza, e, ao mesmo tempo, dizer da satisfação, da honra e da satisfação geral de a gente ter feito parte de uma geração que o Erarmo Carlos despontou como um grande roqueiro. Aliás, salvo o erro de memória, o Erarmo Carlos também teve participação na vida política. Na vida política. Tendo sido, salvo o erro de memória, até... Eu pedi até para a assessoria pesquisar, porque eu acho que ele chegou a ser vereador com o mandato, aqui na capital, o Erarmo Carlos. Eu acho que ele foi político. Acho que foi, mas vou pedir para pesquisar. Tenho quase certeza. Mas eu queria deixar aqui o meu pesar, a minha solidariedade aos familiares, e dizer que este ano de 22 tem sido um ano de grandes perdas. Esperamos que, agora, com a entrada do sol no signo de Sagitário, deputada Lucinha, melhore, porque, afinal de contas, Sagitário é um signo de otimismo, um signo das grandes viagens, do saber, da ciência e tecnologia. Então, vamos acreditar que dias melhores poderão vir. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o novo deputado, o doutor Serginho. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Lucinha, querido, um abraço. Um abraço, deputado Valdeck. São os próximos inscritos. Excelentíssima. Senhora Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. O intuito de vir à tribuna, senhora Presidente, é destacar e levar a toda a população do Estado do Rio de Janeiro tudo aquilo que foi trabalhado hoje ao longo, na verdade, foi trabalhado ao longo de toda a semana passada e hoje culminou com acordo no Colégio de Líderes no que se refere ao projeto de decreto legislativo que poderia gerar aumento dos combustíveis, da energia elétrica, nós ingressamos num processo de obstrução à bancada do PL para que nós conseguíssemos salvaguardar os interesses da população do Estado do Rio de Janeiro para que não houvesse de forma alguma o aumento da gasolina nesse momento. E hoje, de uma maneira muito razoável, nós conseguimos alcançar um acordo junto com todos os líderes da ALERJ, juntamente com o presidente da casa, de maneira que a gente retira a obstrução da pauta da ALERJ que nós havíamos ingressado, com o compromisso do projeto de lei que poderia, de alguma forma, modificar o preço do combustível, a alíquota do ICMS do combustível, não retornar à pauta dessa casa, até que haja uma quiescência, até que haja, de alguma forma, um aceite da liderança do PL que nós exercemos nesse momento. Então, é salutar, é essencial que a população não viva em instabilidade e em segurança jurídica nesse momento. A matéria está sendo apreciada pelo STF, e mediante esse acordo, mediante a obstrução que fizemos juntamente com toda a bancada do PL, nós conseguimos hoje, juntamente com toda a casa, esse resultado de um acordo que permite gerar uma estabilidade, uma segurança jurídica para a população, de maneira que não haverá, de forma alguma, o aumento dos combustíveis e da energia elétrica. Então, hoje é um dia de alegria, de vitória para essa casa legislativa. Foi uma luta intensa, ao longo de duas semanas, que culminou com esse acordo hoje, que a gente sai daqui muito satisfeito, agradecendo desde já aos colegas que tiveram essa paciência e razoabilidade de chegar a esse bom termo. Deus abençoe o Estado do Rio de Janeiro, podem contar conosco para manter ígido o direito da população no que se refere a não ter aumento do combustível e da energia elétrica. Próximo orador inscrito é a nobre deputada... É a nobre deputada Lucinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, nós, presidente Tiaju, presidente de trabalho, deputado Val, deputado dos Paulo Valtec, líder do PL, deputado Serginho. O que me traz aqui à tribuna, primeiro, é dizer do descaso da supervia, mais uma vez, com o usuário do sistema de trem. Olha que aqui na casa nós conseguimos, as duras penas, conseguimos viabilizar os trabalhos da CPI. Primeiro, a CPI ter sido aprovada, demorou um ano para ser aprovada. Está lá a CPI e a CPI apresentou várias irregularidades que foram constatadas, não só nas vistorias das composições, deputado Valdec, deputado Luz Paulo, deputado Marta Rocha, também estiveram junto acompanhando, como também verificamos em loco a precariedade das estações, por não ter banheiro, não ter acessibilidade, e que os usuários do sistema ferroviário ficam a Deus dará, porque nunca sabem o horário que os trens vão parar nas estações correspondentes. Bom, tivemos hoje, deputado Valdec, o problema no ramal Gramar-Saraculuna. Vocês ficaram mais de 30 minutos esperando uma composição. Semana passada nós tivemos Bento Ribeiro, que teve até a manifestação da própria população, até porque a população já não aguenta mais, deputado Valdec. O deputado Luz Paulo também participou conosco da CPI e lembra que nós verificamos que as coisas que estavam acontecendo, o Estado, de alguma forma, teria que resolver a situação. E durante o período da CPI, diga-se passagem, que o governador só começou a se coçar quando a CPI foi instalada, que até então o caos era generalizado. E durante o período da CPI, eu me recordo que os meios de comunicação sempre anunciavam a questão de furto de cabos, paralisação de trens, demora entre uma composição e outra, e a CPI sempre apontando uma forma eficaz de resolver essa questão da ferrovia, porque o sistema de transporte ferroviário é o sistema de transporte do povão, que é o trem. E verificamos ao longo da CPI todas as irregularidades. Pois bem, uma das audiências públicas, o deputado Valdec deve recordar, o deputado Luz Paulo também, que estava presente o representante da GUME, que é o representante do grupo japonês, o grupo que tem a maioria das ações da Supervia, que controla a Supervia, o grupo japonês, o GUME, e o representante japonês falou bem claro, se não tiver repasse de recursos do Estado para a Supervia, que o sistema ia parar. E a preocupação dos membros da CPI é que o sistema para, quem vai pagar o pato, quem vai sofrer, é a população de forma geral. E naquele momento, deputado Luz Paulo, deputado Valdec, eu me recordo que o governador determinou que fosse feita uma análise para ver quanto que era necessário para que a Supervia continuasse em funcionamento para não paralisar os trabalhos do serviço de transporte ferroviário. E me recordo também, deputado Luz Paulo, que nós solicitamos por escrito e foi encaminhado e o governador disse que iria resolver em menos de 30 dias. Pois bem, mais uma vez, estou aqui na tribuna, gostei que fosse bem claro para todos que estão nos ouvindo, da TV Alerje, os funcionários, os deputados, que está um caos no sistema ferroviário. Está um caos novamente. A população reclama. Lá o Expresso Santa Cruz, a maioria das vezes não está funcionando mais como Expresso. Eles param nas estações de acordo com o horário definido pela própria Supervia. E os investimentos, que foram 270 milhões, deputado Valdec, que o governo do Estado disponibilizou 270 milhões para a Supervia para investir justamente na malha ferroviária, principalmente nessas questões que se diz respeito não só da acessibilidade, mas como também a manutenção da ferrovia. E até agora não vimos resultado nenhum, deputado Valdec. Então, eu fiz ainda pela CPI, em nome de todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquieta, eu fiz um ofício solicitando o cronograma de execução do que foi gasto. Esses 270 milhões que saíram do fundo do Estado, do Tesouro do Estado, e foram para a Supervia, foi gasto aonde? Para que a gente possa saber onde foi feito esse investimento e que até agora não surgiu de efeito nenhum. E também solicitar aos meus pares, ao presidente André Silênio, que coloque para votar logo o relatório da nossa CPI, para que a gente possa encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Secretaria, para todos os órgãos que realmente precisam ter esse relatório e estudar, analisar e ver quais são as providências que têm que ser tomadas. porque eu já estou chegando à seguinte conclusão, deputado Valdeque, o Estado vai ter que retomar novamente o controle da Supervia para a mão do Estado. Porque do jeito que as coisas estão indo, é um absurdo você ver o morador que sai lá de Santa Cruz e o telho escarrilhou em Bento Ribeiro e não tinha ninguém para ajudar as pessoas descendo e caminhando na linha ferra. Aquela questão que a gente sempre coloca das canaletas, limpeza, não foi feito. Os investimentos foram disponibilizados, mas se gastou aonde? Parece que o Estado não fiscaliza. Até vou solicitar dos novos deputados que fizeram parte dessa Comissão Parlamentar de Caio, era assim que aprove o nosso relatório, de ouvir aqui novamente, como convidado, o secretário de Transporte e o presidente da Supervia. Porque a gente não sabia confrontar, foi gastar onde esse recurso, deputado Valdeque? Aonde foi gasto os 270 milhões que não melhorou em nada o serviço de transporte ferroviário no Rio de Janeiro? Nós estamos vivenciando mais uma vez o caos do sistema de transporte, a população reclamando, eu recebo muitas reclamações no meu Facebook, as pessoas reclamam e com razão, e eu acho que esse parlamento deu, vamos dizer assim, uma colaboração importantíssima, que foi se debruçar justamente no período de eleição, nos debruçamos todas as segundas-feiras, fazemos vistoria em todos os ramagens, apresentando relatórios, a deputada Valdeque foi o nosso relator, fizemos o relatório do Instituto, está apontando todas as irregularidades e nós não podemos aceitar que o sistema de transporte continue do jeito que está. Então nós temos que, de alguma forma, enquanto o parlamento, cobrar do governador, que deve estar assistindo, alguém lá deve estar assistindo, que faz parte do metido do governador, para acordar para a realidade, porque o sistema de transporte houver um caos e a população precisa do trem. Uma outra questão que eu queria solicitar hoje, vou solicitar ao nobre presidente André Silêncio, assim que ele sentar no início dos trabalhos, às 15 horas, que é colocar em pauta, deputado Luiz Paulo, o nosso projeto de lei que fala da tarifa social, porque já está existindo, deputado Valdeque, manipulações por parte da empresa, que detém hoje a possibilidade de abastecer a população e de cobrar por esse serviço, já estão colocando hidrômetros em áreas de favela. E nós temos aí a questão da tarifa social que tem que ser cumprida. E a tarifa social que existe hoje é aquela que foi feita através de um decreto na época do garotinho. Então nós temos que regulamentar e alterar essa tarifa social para que o parlamento possa fiscalizar e a população não venha a ser refém da mais saneamento na minha região, como é na minha região, em vários outros bairros também, que está cobrando por um serviço, deputado Valdeque, que não prestou, deputado Valdeque. Quem fez a obra de infraestrutura foi a prefeitura que colocou água, esgoto, drenagem, pavimentação e hoje, deputado Valdeque, a mais saneamento é que é cobrado do consumidor e ela não gastou um real. Por outro lado, a possibilidade do morador de baixa renda de pagar a tarifa é através da tarifa social. Eles não podem fazer o que estão fazendo hoje. Estiveram na comunidade do Nova Cidade, já soube que estiveram em outras comunidades colocando hidrômetro. Eles querem que a comunidade de baixa renda da periferia, das favelas mais pobres pague o mesmo metro cúbico de água do cara que mora em Copacabana, Ipanema e Leblão. São realidades diferentes e distintas. Tem que existir a tarifa social, que é dessa forma sim, através da tarifa social, que a população vai pagar um valor justo pela quantidade de metros cúbicos de água que ela consome. E nós sabemos da realidade da população que hoje está matando, cada dia ela tem que matar um para poder sobreviver. Quando eu digo matar, não matar, na palavra, mas tem que deixar de pagar uma conta para pagar outra, não come-se carne, se come mais embutido, então a população está sofrendo muito porque o estado de miséria do nosso país, do nosso estado é muito grande. Quem mora nas periferias, na Baixada Fluminense, na Zona Neste, vê a carência, vê a necessidade da população que está passando necessidade, que voltou o velho tempo lá atrás, de ter que utilizar por muitas vezes o fogão a lenha para poder não precisar comprar o buchão de gás. E muitos que estavam aguardando ser beneficiados pelo programa do governo federal, nem incluídos foram. Então estou vindo aqui para dizer ao governador, para ele despertar em relação à questão da supervia, solicitar do deputado André Celiano, nosso presidente da LERJ, nosso companheiro, que coloque para votar o relatório da CPI e coloque também para votar o projeto da tarifa social que foi feito um acordo. se vota em primeira o projeto da tarifa social e depois se faz uma audiência pública para discutir a questão da tarifa social. Mas primeiro se vota em primeira a tarifa social. Foi feito esse acordo. E até agora o projeto não foi votado e a preocupação da população é muito grande porque uma coisa é a CEDAI ter o controle como tinha no passado, deputado Valdeck. Hoje é mais saneamento. Eles querem colocar hidrômetro e saem colocando hidrômetro tudo quanto é área. e por muitas vezes em área que não poderiam colocar porque são áreas de baixa renda. Então eram essas palavras que eu queria dizer. Senti muito também a perda do nosso Erasmucá depois que a nossa Gal Costa partiu, vários outros também já foram. Então estou torcendo para esse ano acabar logo. E vou andar devagarzinho, tá bom? Obrigado, gente. Próximo orador escrita é o nobre deputado Valdeck Carneiro. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju que preside o nosso expediente final, deputada Lucinha, seu documento ficou aqui, deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem, pela TV Alerje, colegas de trabalho aqui da casa, nossa intérprete da língua brasileira de sinais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias. Eu quero abordar um tema, mas antes, topicamente, fazer três notas. A primeira delas é também lamentar a morte hoje do carioca, do tremendão Erasmo Carlos, sem dúvida alguma um dos grandes emblemas da jovem guarda, esse movimento artístico, cultural, musical, que embalou a juventude carioca e brasileira na segunda metade dos anos 60, ao lado de ícones como Roberto Carlos, um ícone até hoje, figuras como Vanderleia, Martim, enfim, entre grandes artistas jovens que foram alçados ao sucesso, produzindo grandes hits, grandes sucessos nas paradas, não é isso? Como se dizia à época, e, portanto, a perda de Erasmo Carlos é uma perda muito sensível para a arte, para a música, para a cultura brasileira e para esse movimento musical tão emblemático da juventude dos anos 60, aliás, que disputava com outros movimentos, havia um embate muito grande entre a jovem guarda e a bossa nova, aqueles que eram contra, Luiz Paulo, o uso da guitarra elétrica, que achavam que era um americanismo na música brasileira, era uma submissão da cultura e da música brasileira a valores artísticos americanos, enfim, mas tudo isso faz parte da história, da linda e da rica história musical brasileira. Deputado Luiz Paulo quer fazer uma parte. Deputado Valdeiro, agradecendo a parte de V. Exª, é que quando eu discursava e lembrava de tantas coisas importantes que produziu o nosso Erasmo Carlos, me veio à memória que possivelmente ele tenha participado da política carioca. E aí cometi um engano, porque quem participou da política carioca foi quem ajudava a produzir a jovem guarda e era até um homem muito polêmico, que era o Carlos Imperial. Então, estou fazendo e agradecendo. e foi vereador fazendo a retificação. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Paulo. Eu quero aqui lembrar que de fato nas últimas semanas temos falado de perdas sensíveis. Falamos da Gal Costa, falamos da Isabel Salgado do vôlei e hoje, infelizmente, do Erasmo, do tremendão Erasmo Carlos. Eu quero lembrar com alegria que assisti talvez ao último show do Erasmo Carlos em Niterói, no Bar do Meio, quando o Bar do Meio ainda tinha uma presença na região oceânica, em Piratininga, assisti a um show do Erasmo Carlos naquele lugar. Trago com saudade esse momento vivido na plateia assistindo e aplaudindo Erasmo Carlos. Aliás, por falar de Niterói, lembro também da data de hoje. aproveito para fazer esse link, 22 de novembro, hoje é o dia em que se celebra o aniversário da cidade de Niterói, minha querida Niterói, 449 anos gloriosos e Niterói tem celebrado como todos os anos. Aliás, hoje cedo participei de uma tradicionalíssima missa, Luiz Paulo Lucinha, celebrada na igreja de São Lourenço dos Índios, a primeira lá em cima, no Morro da Boa Vista, celebrada pelo arcebispo Dom José Francisco, contando com a presença de várias figuras públicas da cidade, inclusive do meu amigo prefeito Axel Grael. Em seguida, tive a oportunidade de participar de um pequeno momento, não pude ficar todo o tempo que tinha agenda aqui na Assembleia, mas de uma etapa muito avançada, não de entrega, mas de apresentação da situação atual da obra do mercado municipal de Niterói, que será entregue oficialmente em maio do ano que vem, uma obra muito importante, porque articula turismo, entretenimento, gastronomia, geração de emprego, desenvolvimento econômico, então, saúdo esse empreendimento que vai avançando em Niterói, a partir do ano que vem, terá um mercado municipal para chamar de seu, e certamente muita gente da região afluirá a Niterói para conhecer o mercado municipal, para comprar no mercado municipal, para fazer refeições no mercado municipal, para curtir um ambiente novo de cultura, gastronomia, encontro, entretenimento que o mercado municipal vai representar. Portanto, viva Niterói, sobretudo, sua gente, seu povo, por quem tenho muita gratidão por ter sido acolhido como filho daquela cidade, embora seja carioca de nascimento, mas fui acolhido por Niterói e sempre acolhi, sempre acolherei no meu coração. Quero, deputada Tia Ju, fazer, deputado Luiz Paulo, um outro registro, um outro registro pesaroso desta feita de caráter internacional. E eu quero aqui mencionar a perda no último domingo, Luiz Paulo, Vossa Excelência deve ter registrado também a morte de Hebe de Bonafine aos 92 anos, 93 anos, na verdade, Hebe de Bonafine argentina que liderou, na verdade, que fundou e liderou o movimento das mães da Praça de Maio, um movimento fundado em 1977, em plena ditadura, sanguinária ditadura argentina de 76 a 83, que deixou 30 mil mortos naquele país e Hebe de Bonafine liderou, no primeiro momento, uma quinzena, não passavam de mais de 15 mães que se reuniram na Praça de Maio em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, para protestar e cobrar o paradeiro de seus filhos desaparecidos e assassinados, viemos a saber depois, pela ditadura argentina, uma das mais sanguinárias da história deste continente. Hebe de Bonafine liderou esse movimento por quase 40 anos, na verdade, mais de 40 anos até, e a sua perda no último domingo representa uma perda muito grande para todos os movimentos de defesa dos direitos humanos, mas para todos os movimentos de luta por democracia, de luta por direitos, de luta contra o autoritarismo, contra a tortura, contra a barbárie, enfim, contra o fascismo, todas as formas autoritárias de exercer o governo, exercer o poder, como se praticou na Argentina, como se praticou no Brasil, e como agora, muito recentemente, se tentava implantar como agenda que, felizmente, foi derrotada nas eleições de 2022 aqui no Brasil. Portanto, toda a nossa homenagem, respeito, gratidão, reconhecimento a Hebe de Bonafine, a sua luta, a sua história, a sua trajetória, ao seu exemplo de coragem, lucidez, tenacidade, de transformar um luto pessoal, porque ela perdeu, Luiz Paulo, dois dos seus, dos três filhos, dois dos seus, três filhos, foram assassinados pela ditadura argentina. Ela transformou esse luto profundo, essa dor, enfim, intangível, pungente, transformou numa luta coletiva que ela fundou, que ela liderou e que virou exemplo para todo mundo. Muitas personalidades internacionais se manifestaram lamentando a morte de Hebe de Bonafine e registrando o que ela representa, o seu legado, a sua luta, as suas posições em defesa dos direitos humanos, em defesa da democracia e contra as ditaduras, quaisquer que sejam. E, por último, deputado Luiz Paulo, deputado Tiaju, nesses meus últimos quatro minutos, eu queria fazer aqui uma rápida discussão, já não tenho tanto tempo que imaginava, sobre um debate que nos últimos sete dias ganhou fôlego na imprensa, sobretudo, e também através de cartas abertas, a respeito do Instituto do Teto de Gastos, principalmente porque, o mercado, esse ser também intangível, difuso, e, sobretudo, o mercado financeiro, o mercado especulativo, daqueles que não investem em desenvolvimento, daqueles que não geram emprego, mas vivem da especulação financeira, acharam um horror que o presidente eleito tenha falado do seu compromisso de combater a pobreza prioritariamente, de aumentar o valor real do salário mínimo prioritariamente, de investir recursos na merenda escolar, em farmácia popular, enfim, então acharam tudo isso um horror, o mercado ficou abaladíssimo, o dólar subiu, a bolsa caiu, o que é curioso, o que é curioso é que o dólar não caiu, a bolsa, o dólar não subiu, a bolsa não caiu, o mercado não ficou horrorizado, com 700 mil mortes na pandemia do novo coronavírus, não ficou tão pouco escandalizado nem horrorizado com as sucessivas ultrapassagens do teto de gastos nos governos Temer e Bolsonaro, ninguém falou nada, o mercado não sentiu nada, agora essa medida populista eleitoreira da lei complementar 194, adotada às vésperas da eleição por Bolsonaro, isso também não horrorizou o mercado, um conjunto de gastos de última hora para tentar ganhar a eleição de 2022, isso também não horrorizou o mercado, então eu quero aqui dizer o seguinte, obviamente é muito importante em qualquer esfera de governo, aliás, deputado Luiz Paulo, até na governança dos recursos privados no orçamento familiar é muito importante observar cuidados com o que se gasta e com o que se recebe, com despesas e receitas, tanto no orçamento familiar, no orçamento doméstico, quanto no orçamento público, mas é óbvio, entretanto, entretanto, é importante entender também que necessariamente não há incompatibilidade entre o gasto público entre o gasto público e a responsabilidade fiscal, se não, vejamos, eu quero aqui dar alguns exemplos, muito breves, muito breves, quero falar, por exemplo, dialogando com o economista Arminio Fraga, um grande representante do mercado financeiro nacional e internacional, dizendo o seguinte, estabilidade fiscal gera mais investimento e mais crescimento, simples assim, mas será mesmo que é uma fórmula tão simples? Deputado Luiz Paulo, o governo Juscelino foi um governo que gerou crescimento econômico, mas foi um governo também que gerou muita inflação, então, houve crescimento, houve reconhecido o crescimento econômico, avanços no processo de industrialização, de geração de empregos, no contexto de um mesmo governo que foi gerador de inflação e que, portanto, teve ultrapassagens fiscais perigosas. Da mesma maneira, porém, no sentido oposto, diametralmente oposto, foi o governo ilegítimo do presidente golpista Michel Temer, que bancou o teto de gastos como emenda constitucional, como dispositivo da Constituição Federal, que é a emenda constitucional 95 de 2016, e, no entanto, no governo Temer, que por essa medida deveria ser considerado como um governo muito comprometido com a responsabilidade fiscal, não houve nenhum crescimento econômico. Portanto, não é tão simples assim, não é tão óbvio assim, e, como também não é óbvio, é preciso checar as informações quando o mesmo Armínio Fraga diz que o Brasil tem um endividamento absurdo. Isto não é verdadeiro. Se não, vejamos, dados, por exemplo, dados do Fundo Monetário Internacional, do Banco de Dados mantido e atualizado regularmente pelo Fundo Monetário Internacional, dá conta de que, no ano de 2022, segundo esse mapa do Fundo Monetário Internacional, o Brasil tem um endividamento médio de 88,2% do PIB. não é baixo, é alto. Entretanto, entretanto, a China tem 76,9%, a Índia 83,4%, os Estados Unidos 122,1%, a Espanha 113,6%, a França 111,8%. Então, vamos combinar que esse é um debate que tem que ser feito com menos slogans e mais análise e cruzamento de dados. E aí, em tantos debates que foram feitos sobre esse tema, nos últimos seis, sete dias, eu destaco dois documentos. Primeiro, eu destaco um documento que é uma carta aberta, Luiz Paulo, uma carta aberta que foi escrita ao presidente Lula e assinada por José Luiz da Costa Oreiro, da UNB, Luiz Fernando Rodrigues de Paula, da UFRJ, Calinca Martins da Silva, do Instituto Federal de Goiás, Luiz Carlos Garcia de Magalhães, do IPEA, e ninguém mais, ninguém menos que Luiz Carlos de Bresser Pereira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, fazendo um debate aberto com a carta que tinha sido assinada por Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, demonstrando preocupação e antagonismo já com essa necessidade que Lula apresentou de fazer uma PEC, a chamada PEC da Transição, não é isso? Para garantir que determinados valores estejam fora do teto de gastos, de modo que certos compromissos sejam honrados pelo governo eleito, sobretudo, com o combate à pobreza, com o combate à miséria. E, nesse sentido, eu quero só lembrar o seguinte, me apoiando aqui no outro documento importante desses últimos cinco, seis dias, que foi o documento produzido por Flávio Oliveira, jornalista aqui do Rio de Janeiro, da Editoria de Economia, de modo geral, comentando política também, do Globo e da Globo News. E, primeiro, ela lembra que já no bienio 16 e 17, a emenda constitucional do teto de gastos é de 2016, como eu falei, 95 de 2016. Já no bienio 16 e 17, sob Temer, esse teto foi arrombado em 45,7 bilhões. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em 2019, foram 77 bilhões acima do teto de gastos, em 2020, 538 bilhões, 538 bilhões, em 2021, 146 bilhões, e agora, em 2022, até setembro, já tinham ultrapassado em 95 bi o teto de gastos. Então, vamos parar de demagogia, vamos parar de debates superficiais, vamos fazer um bom debate sobre a importância da previsibilidade fiscal, sim, do bom planejamento, aliás, Luiz Paulo, é um debate que nós fazemos aqui na Assembleia sobre um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que tem que ter, entre outros elementos, uma certa previsibilidade fiscal, mas isso não se opõe à responsabilidade social com o enfrentamento das grandes prioridades nacionais. Me parece um tema muito importante. E mais, e mais, eu arrisco dizer, mas a gente pode ser ajudado aqui, as pessoas podem pesquisar nas redes sociais, não há um país do mundo... Para concluir, deputado. Conclui em 30 segundos. Não há um país do mundo que tenha colocado o teto de gastos como dispositivo constitucional, que tenha colocado na sua Constituição este embarreiramento da atuação do Estado no enfrentamento às desigualdades, na agenda do desenvolvimento social. E num país como o Brasil, com tantos déficits históricos na saúde, na educação, na assistência social, seguramente não é o teto de gastos como dispositivo constitucional que vai resolver os nossos problemas. ao contrário, em cinco anos de teto de gastos, isso já está provado que não resolveu. Então, alto lá, vamos debater com responsabilidade as contas públicas, vamos falar, sim, de previsibilidade fiscal, mas vamos ter preocupação com a pobreza, com a miséria, com a desigualdade. Isso não é incompatível com o governo que tem a preocupação com a questão fiscal. Por isso que eu concordo com a Flávia, que usa no texto dela, Luiz Paulo, o seguinte jogo de palavras. ela fala, teto de gastos é uma cloroquina fiscal. Ou seja, assim como a cloroquina é uma ficção para enfrentar a pandemia, o teto de gastos é uma ficção para enfrentar a necessária relação entre previsibilidade fiscal e responsabilidade social. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí o teto de gastos é uma ficção Obrigado.